Muito bem, senta! 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 Marley, Marley, tem que sentar! Isso, pessoal, é um clássico exemplo de um cachorro que foi permitido acreditar que é ele quem comanda o tempo todo. E, portanto, nunca será um animal feliz. É, ele parece que está bem tristinho. Você, vem pra cá. Tire os óculos. Um cachorro gosta de ser olhado dentro dos olhos. Sim, senhora. Eu seguro. Tá, tá segurando? Tudo bem, pode. Então, segurem os cães. Vem cá. Vamos, vamos. Muito bem, cães à esquerda. Quando eu contar, até três. Um, dois, três. Podem ir. Muito bom. Muito bem. Ótimo. Controle o cão. Segura o cachorro. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Vamos. Fique em fila de novo. Turma, é uma simples questão de ter confiança em sua própria autoridade. Agora eu vou demonstrar uma simples caminhada. Está bem? Vem cá. Senhor Grogan. Desculpe. Posso? Tudo bem. Até um cão indisciplinado gosta de obedecer seu líder. Marley. Ao lado. Pronto. Marley. 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 Cuidado, Marley. Não, não. Marley. Marley. A senhora está aqui? Chega. Ele está fora. Desculpe, ele faz isso sempre com os Poodles. Esse cachorro é uma má influência para os outros. Subir nas pernas é contagioso. Tá bom. Vai ser imitado pelos outros do grupo? Não. Tudo bem. Ele tem que sair. É, deve ser o seu cabelo. Faz ele lembrar do Poodle. Nunca mais. Traga esse cão aqui. Tá legal. Desde o início, ela implicou comigo. É, implicou mesmo. O Marley nem quis saber das ordens dela. Por isso que ele foi expulso. Agora você é o pior cão do Marley.